O meu coração Um dia eu dei ao mar A onda jogou na areia Pra alguém pisar Emanjá, o emanjá, o e Emanjá Emanjá, o emanjá, o e O emanjá A lua desce do céu Vem nas ondas se embalar E afunda depois contigo Na espuma branca do mar Emanjá, o emanjá, o e O emanjá Emanjá, o emanjá, o e O emanjá Sai do mar tão fundo Vem pra me levar Sai do mar tão fundo Vem pra me levar Emanjá, o emanjá, o e O emanjá Emanjá, o emanjá, o e O emanjá, o e O emanjá, o emanjá Emanjá, o emanjá, o e O emanjá, o e